Então vamos lá né pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, carros aí pra você dar um upgrade. Bruno, tem um carro mais popular, tem um carro menor, eu quero um carrão, quero dar um upgrade aí, quero deixar a minha família mais confortável, quero um carro presença, igual esse Fusion aqui, esse aqui é um Titânio pessoal, aquele top de categoria, o Rod Liga Leve, um carro top demais. E aí, como que você faz pra comprar? Vai na condicionária? Vai comprar onde? Pessoal, vai comprar aqui no leilão. Aqui no leilão você pode, esse carro aqui vai caber no seu bolso aí com certeza. Então já já eu vou mostrar esse carro, vou mostrar mais carrões aí, top aqui do leilão, tem um Elantra, tem esse Fit Cronos, então tem bastante coisa aqui pra mostrar pra vocês. Já deixa o like pessoal, já deixa o likezão, se inscreva no canal e aciona o sininho. Quando sair esse vídeo, você é o primeiro a assistir. Então nesse vídeo fica ligado que eu vou ensinar a vocês aí como faz pra dar um upgrade aí no teu carro, você tá na sua garagem, já faz 4, 5 anos que tá com o carro na garagem, vamos pegar um carro novo, um carro melhor, aqui no leilão com aquele desconto top que você precisa, beleza? Então vamos lá, vamos ver carro. Fala pessoal, e aí, beleza? Bruno na área, estou em Curitiba, no Paraná, no Claudio César Cruz e vou mostrar pra vocês veículos retomados de financiamento. Todos os carros que aparecerem nesse vídeo meu aqui, todos recuperados de financiamento, tá? Ah Bruno, tô com um carrinho na garagem, popularzinho, tô com ele há 3, 4, 5 anos aí, quero dar um upgrade, quero dar um passo aí pra eu pegar um carro mais novo, um carro mais interessante pra minha família, né? Um carrinho igual o Cronos aqui, tá vendo? Vai ter Fiat Cronos, vai ter bastante coisa nesse vídeo aqui e eu vou ensinar pra vocês esse atalho, que é o leilão, né? Você não precisa financiar carro aí, pagar 3, 4 carros não, pessoal, vem no leilão aqui, vai pegar com desconto, né? Com desconto aí e vai pegar carro bom. Então eu vou mostrar pra vocês esse tipo de carro. Vem comigo agora, ó. Então o primeiro aqui que vai aparecer, pessoal, é esse Fiat Cronos. Bruno, esse carro que eu preciso pra minha família, esse carro aqui que eu quero na minha garagem. Então, não é um carro sedã, um carro grande, um carro bacana. Ah, mas esse carro aí dá pra trabalhar? Dá pra eu fazer um aplicativo nele? Dá, pessoal, dá, com certeza. Vai colocar no aplicativo pra fazer aquela renda extra também, tá? Ó, rodinha de liga leve, pneus bons, lateral boa, tá vendo? Não tem nada quebrado e nem amassado. O pessoal imagina assim, ó, Bruno, carro de leilão, aqueles carros aí com o trem passou no meio, que quebrou, que caiu na enchente. Não, pessoal. Aqui é carro de leilão de financiamento, tá? O pessoal foi na loja, não conseguiu pagar as parcelas e esse carro é retomado pelo banco e vem parar aqui pra ser vendido pra vocês, tá bom? Ó, plaquinha no padrão do Mercosul, frente boa, tem as milhas, ó, todo em dia. Motorzaço, né, aquele que vocês gostam aí da Fiat, né? Firefly. A bateria é nossa. Olha aqui a bateria. A bateria é boa, hein? A bateria é aquela top demais de categoria. Lateral aqui do lado do passageiro. Aqui tem uma observação, tá? Vem comigo aqui que eu vou mostrar a observação. Eu acho que esse aqui, tá vendo? Tem um amassado bem aqui. Vem comigo, vem comigo. Ó, esse amassado aqui leva no martelinho de ouro, pessoal. Ele vai resolver sem fazer repintura, tá vendo? Ele amassou aqui, mas você consegue fazer um trabalho de martelinho de ouro e não vai gastar muito e vai ficar com o carro original ainda. Então vem comigo aqui no edital. Parte importante, pessoal. Importantíssima. Olha aqui, ó. Fiat Cronos Drive 1.3. Não tem observações de dano. Tem documentação de rodagem. Tem PVA quitado 2021-2021. Ele tem 1.900 de taxa. Então, como ele tem documentação para rodagem, você vai comprar aqui no leilão, entendeu? Vai comprar... Olha aí, ó o valor que saiu. Tá vendo? Esse é o valor aí, o valor real. Vai comprar ele, vai fazer o pagamento e vai levar no mesmo dia do leilão, pessoal. No mesmo dia. Isso mesmo. Comprou, pagou, levou. Não tem essa de deixar carro aqui no leilão, não. Tá bom? Uma forração de porta. Os interruptores também, ó. Todo em dia. Interna. Pessoal, um carro 2021, né? Como eu falei para vocês, ó, um carro semi-novo. Um carro aí que vai dar aquele upgrade aí na sua garagem, com certeza. Ele é um câmbio manual. Tem ali a telinha da mídia. Olha que bacana. Toda aquela mídia, né? Esses carros novos agora. Tem Android Auto. Tem Apple Car. Tem tudo aí para vocês aí, para comodidade. Bastante botões aí no volante. O teto dele, ó. Aquele teto escuro, né? Teto preto. Olha que legal. Diferenciado, né? Bem diferenciado. Esse Fiat Cronos. Ah, Bruno, mas esse carro aí que eu quero. Esse aí vai cair como uma luva aqui na minha garagem. É um carro bacana que eu sempre procuro aí, não acho. E aqui no leilão vai ter, com certeza. Olha que legal. Tem um aerofóliozinho aqui. Não sei se foi colocado ou é esse mesmo, né? O símbolo da Fiat também ali está todo personalizado, né? Não sei se a pessoa personalizou ou se nessa versão ele vem dessa forma, né? Mas ficou bonito. Ficou legal. Combinou bem, né? Combinou bacana aqui com o Cronos. Vamos ver como está a parte traseira? Eu gosto de mostrar todos os detalhes, pessoal. Todos os detalhes aí para vocês, ó. Só vai fazer aquela famosa limpeza, aquela higienização e já vai colocar o Cronos aí para a rodagem. Se você falar para mim, Bruno, eu quero comprar esse carro aí porque eu quero revender. Quero revender. Qual que é o impedimento aí para fazer a revenda? Tem algum impedimento? Não, pessoal. Nenhum. Nada. Esses carros aqui não constam no documento, tá? Que ele passou por leilão. No documento não tem nada. Se você fizer um laudo cotelar, puxar um cheque tudo, ele vai constar a passagem por leilão. Mas fora isso, não tem nada. Faz financiamento e faz seguro também. Beleza? Vamos para a frente. Vamos para a frente. Agora, logo em seguida, pessoal, vamos para o Hyundai, né? Esse aqui é o famoso Hyundai Elantra, pessoal. Elantra. É isso aí. É difícil, né? De encontrar hoje esses carros rodando aí. São poucos. Pelo menos aqui no leilão é poucos que entram. É bem raro de ter esse carro aqui, o Hyundai Elantra. Então, Bruno, é esse aí que eu quero. É o carro que é dos meus sonhos. Faz tempo que eu estou procurando e tem no leilão. Então, vou mostrar para vocês agora esse Elantra. Lateral ao lado direito dele, tá vendo? Tudo perfeitinho. Tem as rodas originais, tá? Está pintado de preto. Não sei se é original ou pintado de preto. Mas vou chegar aqui perto para mostrar para vocês. Tá vendo? Roda original e pneu ótimo. Está até com os cabelinhos ali no pneu ainda. Então, quatro pneus no ovo. Isso que é bom, né? Vou comprar seu carro aqui no leilão. Já vai comprar com um pneu novo. Placa no padrão do Mercosul. Tem as milhas. E os faróis também não vai precisar fazer aquela reforma, né? Aquele polimento que eu falo para vocês. Motorzaço aí já vou ver se ele é 1.6, se ele é 1.8. Estou vendo que ele é 16 válvulas, né? O cofre do motor está bem bacana. Olha a bateria boa, tá? A bateria está aí também para vocês. Deixa eu virar aqui. Mostrar a outra lateral, o lado do motorista aqui. Não precisa, pessoal, esses carros que eu mostro para vocês, eu falo assim, não precisa de reforma. É que ele não está batido, não está amassado, tá? São carros aí que você vai fazer o que? Um polimento, né? Um carro desse aqui é um carro que sempre aparece risco. Então, você vai fazer um polimento só. Vamos lá? Ó, Hyundai Elantra GLS. Não tem nada aqui de avariz. Documentação está em dia, está na mão. Então, comprou, levou no mesmo dia, já pode ir rodando para a sua cidade. E PVA 2024 está pago, 2011, 2012, tá? Ó, ele é só gasolina, tá bom? Não é flex. 1.900 o valor dele de taxa administrativa. Essa taxa administrativa, pessoal, está aqui dentro, ó. Desse valor aqui que eu coloco tudo para vocês. Eu já somo com as taxas e também dou a referência ali do iCarros, né? Do site do iCarros, que vai dar referência do valor de mercado, tá bom? Vamos lá? Vamos iluminar aqui que eu quero mostrar todos os detalhes desse Hyundai Elantra. Forração de porta boa, interruptores de porta todo em dia, tá? Ele tem banco em couro, ó, tá? Vai fazer só ali uma limpeza, está bem sujo, vai fazer a limpeza. Tem airbag no banco, ó, que beleza. E é elétrico, ó, tá? Banco elétrico. Então, é bem luxuoso, né? É legal, ó. Câmbio automático, ar-condicionado digital, ó. Está bem original ainda o painel dele, ó. Não foi trocado nada, né? Colocado mídia. O volante. O volante tem que fazer reforma, ó. Olha aqui em cima, tá? Está desgastado, faz uma reforma. Não precisa trocar, pessoal. Faz reforma, tá? Hoje em dia tem empresa especializada em fazer reforma de volante, tá bom? E tem o famoso teto solar, ó. Tem o teto solar, né? É completasso. Então, você fala assim, ó, Bruno, eu estou com o meu carrinho aqui popular e quero pegar uma máquina dessa aí. Venha no leilão, pessoal. Venha no leilão aí que você vai pegar um carro desse honesto, um carro bom e um carro que você não vai se endividar e não vai fazer, como que fala, as prestações a perder de vista, tá bom? Porque esse carro aqui hoje está aqui no leilão. Por causa que alguém comprou ele e infelizmente não conseguiu pagar as parcelas. Então, eu não quero que aconteça isso com vocês também, né? Compre o carro aí, vai comprar já quitado e já vai deixar na sua garagem aí esse carrão, esse elantra. Ó, que coisa linda, hein, pessoal? Não vi nada de grave, tá? Não estou olhando aqui, falando com vocês, mas estou olhando, observando. Não vi nada aí de muito grave, nada que vai gastar tanta grana, não. Mais manutenção mesmo e limpeza. Beleza? Vamos pra frente? Eu vou mostrar uma SUV pra vocês, hein, pessoal? Vamos lá? Ah, pessoal, tem o Cruze também, mas já, 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 já a gente vai... Ah, não, vamos fazer o Cruze, vamos fazer o Cruze agora, vamos fazer. Eu ia falar do Cruze depois, eu ia numa SUV, mas vamos no Cruze agora. Cruze também é um carro que hoje, pessoal, entrou aí no radar aí dos leilões, voltou a pegar preço, né, o Cruze. O Cruze tem uma FIPE alta, esses carros aqui 2003, 2014 e FIPE quase 60 mil, então é muito valorizado aqui no leilão também. Mas, Bruno, eu quero um Cruze, tem que ser o hatch, tem que ser na cor branca. Então tá aqui, pessoal, já tá no leilão e você vai arrematar ele com o valor abaixo, pessoal, sempre abaixo do valor de mercado, tá? Sempre. Então fica aqui que eu vou te dar as dicas pra você pegar esse carro abaixo, tá bom? Ó, dedão no like, tá vendo aqui o likezão, ó? Já deixa o like, pessoal, agora, para um pouquinho, rapidinho e também se inscreve no canal caso você não tenha a inscrição ainda, tá? Ó, rodas de liga leve, tá? Rodas de liga leve originais, lateral boa, não tá quebrado nem amassado. Placa no padrãozinho já do Mercosul, frente boa, tá? Não vai precisar fazer grandes reformas. Motorzaço aí é o Ecotec, vou até iluminar aqui pra vocês. Ó, tá bem limpinho, tá? Não tá vazando óleo. Bateria, bateria boa. Aquela nossa, né, pessoal? Bateria aí, top demais. Deixa eu continuar olhando aqui pra vocês, essa parte aqui do lado do motorista, ó. Então, também, ó, tá? Não vai precisar fazer grandes reformas. Vai fazer um polimento aí, né, pessoal? Uma higienização. Isso aí é de praxe, pegou o carro de leilão, tem que fazer. E vem aqui comigo no edital, ó. Então, o Chevrolet Cruze LT. Não tem nada de observações de dano, tem documentação de rodagem, tem PVA quitado 2024, 2014, 2014, R$ 1.900 a despesa. Esse carro aqui, que tem porte obrigatório já em mão, se você vai comprar ele no leilão, vai fazer o pagamento de praxe e no mesmo dia você já vai sair com o carro rodando, pessoal. Pode ficar tranquilo aí, não precisa tirar de guincho nada, tá? Vai, pode viajar também. Já tem documentação em mão, né? Depois o banco manda só o recibo pra fazer a transferência. Ó, forração de porta boa, interruptor de porta também. Estofamento em couro, né? Não é banco elétrico, mas é em couro, ó. Olha que bonito. Não vai precisar fazer reforma, tá? Isso é bom, isso é muito bom. Só higienização, né? Vai higienizar já era. Câmbio automático. O painel dele tá original, ó. Não foi colocado ainda nada de mídia, né? Ó os botões ali, tá faltando os dois botões, hein? Ó, detalhe ali, tá? Detalhezinho. Volante bom, ó lá. Não vai precisar fazer reforma no volante. Tá todo aceso. Deixa eu parar aqui de iluminar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Tá todo aceso, então tem carga na bateria. Todo em dia. Ah, tarjeta de óleo ali. 126 mil quilômetros rodados. Trocou. Agora, pessoal, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui pra vocês. Dia 30 de 1 de 2024. Não sei se vai dar pra ver aí. Ó lá, ó. 30 de 1 de 2024, ó. Faz tempinho. É que ele tá aí com óleo novo, hein? Tá bom, tá ótimo. Deixa eu vir aqui pra trás. Quero mostrar a traseira desse carro aqui, ó. É o hatch, né? Já falei pra vocês, né? Então, hatch, não tem nada, ó. Nada quebrado, amassado, ó. Bonito, hein? Gostei desse... Tô gostando desse cruze, pessoal. Pra quem gosta aí desse carro aí Chevrolet, tá? É um prato cheio pra vocês. Encontra sempre, Bruno? Sempre, pessoal. Toda semana tem cruze aqui no leilão. Com certeza você vai encontrar um do jeito que você precisa aí e também que caiba no seu bolso, né? Não vão fazer loucura, hein, pessoal? Toma cuidado aí com os valores e com as taxas também. Ah, Bruno, eu só tenho 30 mil pra comprar um carro. Então, vai dar lance ali até uns 25, tá? Porque tem as taxas também. Não esquece das taxas, pessoal, tá? Vamos pra frente. Agora vamos lá, pessoal. Agora vamos pra Duster, né? Agora vamos pra Duster da SUV. Tem que mostrar, né? Eu preciso mostrar a SUV pra vocês. Por quê? A SUV também é um carro aí que todo mundo procura, né? E a Renault Duster sai com os preços bacanas aqui no leilão de Curitiba, aqui no Claudio Cusco, pessoal. Ó, lateral lá direito com lateral boa. Nada quebrado, nada amassado. Tem as rodas de liga leve, tá vendo lá? Rodas de liga leve. Vou mostrar de perto aqui, ó. Ó, roda de liga leve original com pneu ótimo. Ó, ótimo aí de pneu. Tem o bagajito também, que é original dela lá em cima. Já já mostro pra vocês. Essa frente aqui não é acessório, tá? Ela já vem com essa Duster aqui, tá vendo? Tem uns farolete aqui, tem a milha, farol máscara negra. Ó, que bonito. Top, né? Então, é aqui que você vai achar a sua SUV nova, com certeza, no leilão, pessoal. Ó, tem o líquido de arrefecimento ali, tá bem novinho. Bateria ainda original, ó. Renault Nissan original, olha só. Tem que sempre se atentar a esses detalhes. Ah, pessoal, é bom que eu falei desse detalhe. Vem aqui comigo, vou dar um recado pra vocês aqui. Então, vem comigo aqui, pessoal. Quero dar um recado pra vocês sobre assessoria em leilões. Você viu que eu observei ali a bateria, que é uma bateria original? Então, isso aí, pessoal, só na assessoria, só na avaliação de lotes, você vai ver todos os detalhes desse carro aí. E eu vou mostrar pra vocês. Mas como que faz, Bruno? Primeiramente, entra no meu grupo do WhatsApp. Eu vou deixar aqui embaixo o link, você vai entrar no meu grupo do WhatsApp. E eu vou ajudar vocês a comprar esse carro aqui, prestar toda a assessoria que vocês precisam, tá? Mas antes disso, entra no grupo do WhatsApp, beleza? Então, vamos lá. Ó, deixa o likezão no vídeo e vamos de assessoria, tá? Eu tinha que dar esse recado aí, porque eu não posso esquecer, pessoal. Porque tem muita gente caindo em golpe, tem gente comprando carro aí e não tá sabendo comprar, né? Depois fala mal do leilão. Então, eu vou ajudar vocês a não cair em golpe e fazer uma boa compra também com a minha assessoria, beleza? Vamos aqui de edital. Renault Duster 1.6. Ó, ela tem câmbio CVT. Então, ela é automática. Já vou mostrar pra vocês lá. Não tem nada de danos. Não tem documentação de porte obrigatório. O que você tem que fazer? Ler aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó, 30 dias úteis, o banco vai mandar o documento pra você fazer a transferência. Até 30 dias úteis, tá? IPVA 2024 pago. Ela é 2019-2020. 1,900 a taxa de administrativa, tá bom? Então, ó, um carro 2020 com IPVA 2024 pago. É isso que você precisa, né? Imagina, vai ter um desconto bom aí já. Você vai comprar um carro desse abaixo do valor de mercado e ainda com o IPVA pago, beleza? Ó, forração de porta boa. Interruptores ali de porta também. Estofamento. Vamos lá? Ó, a entrada de porta tá legal, hein? Só limpeza. Aqui também, ó. Não vai precisar fazer reforma porque ele tá rasgado, né? Todo em dia. Ela tem um tonzinho de amarelado, né? Um amarelinho diferente. Ó, câmbio CVT, tá? É aquele câmbio bom, aquele câmbio que não quebra, né? Fez manutenção nele aí. É um câmbio CVT top demais. Tem a mídia também, ó, a mídia original, né? Uma mídia aí que não foi trocada, é original. Volante. Tem dois botões de cada lado. Ela tá com 60 mil km. Ó, vou abaixar aqui a luz. Tá vendo lá, ó? 60 mil km rodados. Bem legal. Trocou o óleo, ó, dia 8 do 2 de 2024 com 59 mil. Então, acabou de trocar o óleo. Falei pra vocês? São carros aí que, com a minha assessoria, aí você vai ver todos esses detalhes, tá? Vou mostrar tudo pra vocês. Manda o foto, manda o vídeo. Um dia antes do leilão acontecer, vocês vão ter essas informações que eu tô passando agora ou você vai ter na sua mão aí também com a minha assessoria aqui de leilão, tá bom? Bonita, hein? Tô gostando dessa Duster, pessoal. Quem tá procurando aí SUV Seminova e vai sair, né? Já saiu. Você viu aí o valor que saiu essa Duster. Ó, eu ia falar uma coisa aqui, pessoal, mas não tem como deixar passar. Tá vendo aí o Zé Borracha? O Zé Borracha tirou aqui, ó. O Zé Borracha é a pessoa que chega aqui e tira, tá vendo? Não sei pra quê. O pessoal fala, ah, é pra ver se não tá podre. Pessoal, esses carros já são feitos perícia aqui dentro, pessoal. Você não precisa fazer isso não, tá? Se o carro tiver emenda, tiver alguma coisa errada ali, ele nem entra pro leilão, tá? O vistoriador já tira o carro do leilão, tá bom? Não precisa ficar fazendo essa questão. Agora, ah, Bruno, mas eu quero, eu preciso fazer. Então, mas tirou a borracha, pessoal, coloca no lugar novamente, tá bom? Não vai deixar assim que é feio, fechou? Ó, vamos pra frente. Agora, vem comigo aqui, pessoal. Eu ia mostrar um carro mais novo de ano, mas quando eu encontro, assim, um Corolla, pessoal, eu tenho que colocar, tenho que mostrar pra vocês o Corolla, né? Esse carro aqui é um carro muito pedido por vocês, tá? Eu quero já deixar a dica aqui. Entra agora nos comentários, pede lá, deixa a sua sugestão de carro que eu vou anotar e no próximo vídeo vai sair o carro que você quer ver, tá bom? Então, o Corolla é muito pedido. Pessoal, eu tava passeando aqui, achei esse Corolla e vocês vão ver o detalhe, cada detalhe desse carro aqui. Esse carro aqui tá lindo demais. Então, vem comigo. Ó, lateral lá direito, que é um lateral boa. Tá vendo aqui, pessoal? Não tem nada, nada, nada que desabone esse carro. Carro bem legal. Rodas de liga leve originais, que eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Tá? Ó, roda original. Pneu bom. Pneu ótimo, né? Na verdade. Essa cor aí a gente já vai ver. Se é um marrom, se é um badge. Já, já no edital ali eu vou mostrar tudo pra vocês, esses detalhes. Parte frontal dele. Já tem placa no padrão do Mercosul, tem as milhas. E vem comigo aqui. Olha só como que tá esse farol. Olha só que bem clarinho, ó. Não tá amarelado, nada do tempo. E é carro que a gente chama carro que teve garagem, né? Sempre repousou aí em garagem. Cofre do motor, ó. Bem limpinho, tá? Olha os detalhes. Vou filmar bem de pertinho, ó. Pra mostrar pra vocês, tá? Bem legal os detalhes desse carro. Bateria boa, né? Marca legal aí também pra vocês. Então, um carro muito bem cuidado. Bruno, vai sair pela metade do preço? Não. Não vai sair pela metade do preço. Já, já vai aparecer o valor aí que saiu de arremate com todas as taxas, tá bom? Lateral boa e os quatro pneus ótimos com as rodas originais de liga leve. Agora vem comigo aqui em cima, ó. Toyota Corolla Shea 2.0 Flex. Não tem nada de observação de dano. Não tem documentação de rodagem, tá? Tem que aguardar o banco mandar. Você pode tirar o carro no mesmo dia do leilão. Não precisa deixar aqui, tá? IPVA quitado. 2010-2011. Ele é Flex. Ó, beige, tá? Ele é beige. 1.900. Então, fica comigo, ó. 2.011, tá? 2.011 saiu nesse valor aqui que tá aparecendo na tela. E olha só a interna. Vou mostrar agora a interna desse carro. Eu duvido, pessoal, que você ache esse carro aí em qualquer esquina. Não acho. O pessoal sempre fala, ah, Bruno, os carros estão saindo caro aí. Eu vou achar no ALX, no Marketplace. Então, ache um Corolla desse que eu quero ver. Ó. Olha a forração de porta desse carro. Nova, pessoal. Olha aí. Interruptores aí, ó. Todo em dia. Nada quebrado. Entrada de porta, ó. Também, ó. Não tá nem quebrado, nada. Estofamento. Banco em couro, tá? Não é um banco reformado. Não é banco reformado. Tô olhando aqui, ó. Tem airbag no banco. Não é elétrico, mas não são bancos reformados. Olha isso. Olha o encosto do braço. Não tá nem gasto, ó. Só lembrando, é um carro 2011, tá? 2011. Cofre tudo, ó. Bem bonito. Vou filmar até mais de perto aqui pra vocês, ó. Os detalhes aqui do painel, ó. Todo em dia, tá? Airbag duplo. O volante não tem desgaste, ó. Não tá desgastado. Olha só que coisa linda esse Corolla, tá, pessoal? Então, é um carro aí raríssimo de você encontrar nesse estado de conservação. E quando você encontra, onde que tá? É, tá aqui no leilão. E você viu o preço que saiu, né? Ah, Bruno, mas não deu muita diferença. Mas olha isso. Olha o estado de conservação desse veículo. Esse é o sonho, pessoal. Você quer um carro desse? Venha no leilão. Você vai encontrar. É um carro que você pode fazer seguro depois. Pode financiar. Fica tranquilo. Muita gente falando aí coisas que não sabem sobre carros de leilão. Aqui é retomado de financiamento, né, pessoal? Não tem nada que desabone, ó. Olha só o estado de conservação desse Corolla 2011, tá? 2011. Não esquece do ano, beleza? E não tá queimado do tempo, ó. Tá vendo o capô dele aí, ó? Tá até brilhando, ó. Não tá queimado do tempo. Então, é aquele carrinho que teve a garagem dele aí. Sempre dormiu em garagem, pessoal. Certeza, né? Vamos pra frente, vamos pra frente aqui, ó. Que agora eu vou mostrar a Fusion. Agora vem comigo que chegou a hora dele, né, pessoal? Já apresentei lá no comecinho do vídeo. E agora eu vou detalhar. E eu sei, pessoal. Eu sei. Eu. Eu gosto de carro. Eu gosto do Fusion também. Mas tem muita gente que vai estar pensando. Bruno, é meu sonho, mas tá longe. Eu não consigo ainda. O dinheiro que eu tenho não dá. Mas eu vou falar pra vocês, pessoal. No leilão dá sim. Um carro desse que tem uma FIPE alta já vai aparecer aí. Mas no leilão aqui você pode comprar. Pode dar um upgrade sim na sua garagem aí. Com certeza. Então vem comigo que eu vou apresentar esse carro pra vocês, ó. Lateral aqui do lado direito é uma lateral boa, tá? Sem batida, sem amassado. Essas rodas, pessoal, eu não sei se ela é original do Fusion, tá? Tem ali um símbolo da Ford. Mas eu não vou saber dizer pra vocês se é original ou não. Quem já teve Fusion, gosta da Ford, me conta aqui nos comentários, tá? Esse pneu aqui tá um pouquinho murcho. Ó, mas tá bom. Não tá ruim, né? Parte frontal dele aqui. Essa frente aqui é espetacular, né? Olha isso. Muito bonita, né? O pessoal fala que é a frente de um tubarão, né? Tem essa gradinha cromada. Lá embaixo também as milhas. Já a placa já no padrão do Mercosul. E olha os faróis. Bem de pertinho, tá vendo? Bem clarinho. Não vai precisar fazer nem reforma alguma nessa frente. O motorzão aí é Cobuster, né? O motor turbo, né? O motor turbo. Quem teve, pessoal, sabe que anda pra caramba esses carros aqui. É grande tudo. Ah, Bruno, mais gasta. Pessoal, você tá comprando um carro desse, não tem como olhar muito pra consuma, não, pessoal. Você vai andar numa nave, né? Ó, não tem nada aí também de grandes avarias, nada de batido e nada de quebrado. É as quatro rodas de liga leve. Tem as quatro nele. Vamos aqui então direto pro edital, ó. Ford Fusion SEL GTDI, que é a questão do turbo, né? Não tem nada aqui de observações. Não tem documentação de porte obrigatória. Aquilo que eu falei pra vocês. Espero o banco mandar aqui, ó. Dentro desses 30 dias últimos, o banco vai mandar pra vocês fazer a transferência. Retira no mesmo dia, sem problemas. IPVA quitado 2017-2017, R$ 1.900. Ele é só gasolina, tá? Não esquece que esses carros aí são só a gasolina. Olha aí o valor, ó. Esse aqui é o valor real. O valor que saiu no arremate com todas as taxas. Eu já tô colocando as taxas pra vocês. Ixi, pessoal, infelizmente, acho que tá fechado. Olha aí, ó. Ah, agora sim, pessoal. Tava fechado, ele tava trancado. Já pedi pro rapaz do leilão abrir. Ele até baixou os vidros agora, né? Pra evitar que... Aí o pessoal vem aqui, eles baixam a trava, né? E travam o carro. Não sei porquê, mas... Enfim, né, pessoal? Tá aberto aqui. A gente vai terminar de ver. Esse Fusion top demais, ó. Tanto de botão que tem aí, ó. Tudo em dia, tudo certinho. Estofamento. Estofamento em couro, tá? Tem airbag aí no banco. E é elétrico, ó. Tá vendo aqui a parte de baixo, ó? Estofamentinho elétrico pra vocês aí. Esse cockpit dele aqui, pessoal, é demais, né? Olha isso. Olha o tamanho da tela que tem. Ele tem o som da Sony, né? Toda a mídia dele é da Sony. Não vai fazer nada, pessoal, de reformas, tá? Vai fazer o quê? Só limpeza. Olha aí, o freio de mão já é eletrônico também. Esse volantão cheio de botão. Cheio de coisa aí pra vocês, tá? Tem borboletinha pra trocar a marcha também, né? Não tem teto solar. Então, o Ford Fusion, esse aqui é o Titânio, é o mais tonto, tá? Acendeu uma luzinha aqui, a lanterna traseira, ó. Que legal. Então, esse carro aqui, você pode dar um upgrade do carro que você tem na garagem aí. Você vai vender ele e vai vir buscar o seu Fusion novo. Você viu o valor que saiu em tela, tá? É o valor oficial, pessoal. O valor que saiu no edital, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Olha só que coisa linda. Vou iluminar aqui pra vocês, ó. Então, o carro que você quer, tá aqui no leilão. Com certeza, pessoal, esse carro aqui vai ficar bonitão aí na sua garagem. E você não vai precisar financiar em loja e pagar três carros aí do financiamento, né? Você vai comprar aí no leilão a vistinha com documentação paga e prontinho pra rodagem. Então, deixa eu dar o último recado, pessoal. O último recado que eu quero dar pra vocês, entre no meu grupo do WhatsApp, pessoal. Vou deixar pra vocês aqui embaixo toda a assessoria 100% desses carros aqui de leilão. Vou ensinar vocês a comprar também. Não vou vender nada de curso, nada de e-book, não, pessoal. Só entra lá no meu grupo do WhatsApp que vocês vão já entrar nesse ramo com o pé direito, tá bom? Então, se inscreve no canal, pessoal. Não se esquece de se inscrever e deixar o likezão, beleza? Então, um forte abraço e fiquem com Deus. E aí E aí E aí